A investigação apura os valores cobrados por corridas sem a utilização do taxímetro pela única cooperativa credenciada para executar o transporte de passageiros dentro do aeroporto Petrônio Portela. Segundo este passageiro, os valores muitas vezes são abusivos. Eu vejo diferença de táxi, por exemplo, da rodoviária e aeroporto. Quando eu pego do aeroporto para rodoviária, eu vejo uma diferença bem considerável. Diante de muitas reclamações, o PROCON, que considera a prática abusiva e ilegal, resolveu então notificar a cooperativa, que tem 15 dias para se manifestar sobre o caso. A princípio é porque fera o artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. O PROCON entende que é a cobrança de uma vantagem manifestamente excessiva, tendo em vista a não disponibilização do taxímetro, no sentido de especificar o verdadeiro percurso que o usuário está tomando. Ou seja, às vezes você mora no início do Diceu, você paga o mesmo preço para aquele que mora lá no final do Diceu. A direção da cooperativa não quis gravar entrevista, mas nos informou que os valores cobrados são tabelados de acordo com o decreto municipal que estabelece o acréscimo de 40% às tarifas dos táxis que fazem ponto no aeroporto de Terezina e que os clientes têm a opção de solicitar o uso do taxímetro. Então a gente tem que especificar o trajeto de forma que a cobrança possa ser individualizada e que não haja nenhum sobrecarregamento no preço da tarifa, no sentido de evitar que o usuário seja lesado. Eu só acho que devia ter uma diversificação de taco, porque só tem essa empresa e a gente fica sem opção, você não tem para onde fugir.